Ah, eu achei uma arma por aqui, eu acho que isso já dá para sobreviver, eu estou sem nada, eu preciso de arma, eu estou em uma luta contra os caras do mal, ah, como é isso? Eu não preciso deles para me alimentar, um coração, já estou vendo que tem mais um aqui, vou ter que matar, vou pegar a minha arma que é melhor, essa daqui é melhor, nossa, estou com muito medo. Acabei de chegar nessa partida, o que eu quero? É uma outra, vi outra, vai ficar muito fraca, não é esse engraçado, não é? Ai, essa aqui doeu. Eu tô vindo mais antes de eu ter que ficar aqui. Ah, eu estou muito ferido, mas já me recupei, vamos. Não, não preciso dessa bala. Uma panela vai servir para matar os inimigos. Nossa, eu já tô vendo um. Aqui já está cheio de infectados, esses são. Parece que ele estava dando tiro de outra pessoa, mas não sei de quem ia. Eu acho que era eu mesmo que estava dando tiro nele. Quer saber? Eu não sou burro de esperar, eu vou lá matar ele agora. Barulho de bomba. Onde está ele? Não consigo identificá-lo. Ah, estou vindo. Miseráveis estão lá na casa. Isso vai ser bem bom. Depois vou tentar matar ele na cabeça. Dois miseráveis me atirando. E um já foi. Mais um. Volta aqui. Eu tenho que me vingar de você. Pelo que você fez. Vocês todos mataram minha família. E depois de muitos anos eu vou me vingar disso. Volta aqui. Se você correr, vai ser pior. Você morre. E eu fico. Não há dinheiro para lutar contra mim. Eu sempre vou ser o mais forte dessa equipe. Meu capitão me perdoa de ter matado seus exércitos. Mas essa é a única forma de impedir-nos de atacar o nosso reino. Mas me desculpe por isso. Não quis te magoar. Mas é o jeito. Mataram todos eles. Porque não tem como. Não, mãe. Gravãozinho. Estou vendo um gão de droga caindo. Meu chefe deve ter mandado. Me envi. Entendi. Onde está? Droga. Droga. Não. Onde está? É, é. Está vendo? Não tem como. Onde está? Eu. Eu acho que ele não sabe o justo. Eu acho que ele não sabe o que ele não sabe o que ele não sabe o que ele não sabe. Onde está ele? Eu acho que o cara desapareceu, onde está por ali? Eu não sei direito. Eu acho que não deu. Olha. Eu acho que não deu. Eu acho que não deu. Eu acho que não deu.